A CIDADE NO BRASIL 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 E você falando isso Eu pensei no princípio da descrença Porque ela tendo essa sinceridade Autenticidade Ela leva consigo a descrença Ela passa a informação E se o outro quiser Tudo bem Vamos ver o que dá essa informação Joga a informação Então você vê que Nesses processos Por exemplo A ciência Ela saiu daquele Daquele misticismo Daquela obscuridade Dos milênios sem luz Diretamente Para uma condição Que é a desconfiança crônica Eles não são céticos Eles tem uma desconfiança crônica O cientista é frágil Ele tem medo da informação Chegar e desafiar O conhecimento que ele tinha Até outro dia E ele tem que jogar fora O que ele sabia Porque não vai mais dar certo Então essa condição Do ceticismo Do desconfiado Que é uma pessoa Emocionalmente fragilizada Que nega Antes de qualquer coisa Ele é uma pessoa Que foi doutrinada Ele não tem o princípio Da descrença Na verdade Ele não pratica Porque o princípio Da descrença Faz você não ter medo De outras verdades Mesmo que elas Venham de encontro As suas E que você amanhã Tenha que mudar Todo o seu ponto de vista Você até gosta Que isso aconteça Tomara que me chegue Uma ideia nova Que mude completamente Minha maneira de pensar Vai oxigenar Minha cabeça Eu vou achar A coisa mais Fora de série Então O cientista cético Materialista Ou ateu Que tem medo De uma verdade Que venha De outra fonte É uma pessoa Que está despreparada E outra coisa É anticientífico Esse comportamento A desconfiança É uma técnica Anticientífica Malu Sim Em relação Na definologia Eu estou entendendo Que o princípio É um ponto Não é isso? É um ponto De convergência Isso E que ele demarca Uma linha Sim E aqui você fala Da concórdia passível Existe uma concórdia Não passível De interseção Eu entendi Que isso seria A linha Entre a tares E a persuasão Se for isso Pode ser Entre o estupro evolutivo E a informação Então Mas em que momento A gente percebe Que a gente está rompendo A linha da tares E entrando na persuasão O desconforto Pelo menos Na minha sinalização Pessoal Passar da conta Gera desconforto É só dar uma informação Além do necessário Ou intrusiva Ou fora de hora Que dá aquele branco No salão Dá um para sorriso Amarelo O padrão de energias Cai Você sente que A energia ficou poluída Na hora Percebe na hora Então não adianta Tentar continuar insistindo Porque ali já melou Houve uma poluição Uma contaminação A sinalética Parapsíquica Ela é muito boa Nessa hora Porque ela te dá O fluxo Da seta Apontando Até onde você pode ir Você segue o fluxo Das circunstâncias Até onde você pode ir Esbarrou em alguma coisa Sentiu que a pessoa Não caiu bem Você recua Por isso que a tares Ela é feita de Fluxos Refluxos Recuos Entradas Ela tem todo um movimento É uma coreografia Tem um balé Envolvido nisso Que se a gente não souber Lidar com esse balé Das palavras Com essa coreografia A gente fere E sai uma nota dissonante A bailarina escorrega E quebra a perna Enfim Tem alguma coisa Que não cai bem Quando o fluxo da tares Ele está correto Mesmo que o seu oponente Ou quem está ouvindo Esteja mexido Com algum pertúrbio O amparo permanece Você continua sabendo Que o ambiente Está sob controle O ambiente está controlado E com as energias positivas Pelo menos na minha experiência Márcia Agora tem uma pergunta aqui Genérica Gostaria de saber Se foi a Consensologia Quem criou o princípio Da descrença Vocês podem me dizer Como chegaram a essa ideia Das pessoas Gosterem As experiências Bom Esse princípio da descrença Praticamente Ele é a sinonimia Da Consensologia Então Na verdade Ele está muito diretamente Relacionado A questão da tares Da informação Que a Consensologia Propõe E da questão Da necessidade De você fazer A auto-experimentação E comprovar As próprias Pelas suas próprias Experiências As verbões Colocadas pela Consensologia O próprio professor Valdo Que propôs Esse princípio Que coloca Em todas as obras Em todas as As salas de aula Da Consensologia Em todos os livros Não é, professora Malo? Tem sempre Uma vertente Desse princípio Então você deve ser nova Na Consensologia Se você ainda Não Não Refletiu Sobre ele Me parece Que está começando A aprender A importância Desse Desse Princípio Realmente Ele traduz Essa necessidade De uma De uma Informação Nova Que de certo modo Dá um certo impacto O fato dela Exigir Enquanto ciência Que você tenha As suas vivências Para aquilo não Se transformar Naquela velha Ladainha Das religiões Das seitas Dos mitos Que vem acompanhando Toda a nossa história Ao longo Da evolução Do planeta Está certo? Então Tem as suas Autovivências E Boas pesquisas Aí Dentro do âmbito Da Consensologia Não sei se você quer Colocar alguma coisa Malou? O princípio Da vivência E da informação No lugar da crença Ele não é novo Se você for olhar Na história da humanidade Ele aparece Em certos pensadores Alguns antigos pensadores Traziam ideias similares Agora Na verdade Ele não parece novo Porque ele é o princípio mesmo Da ciência É o princípio científico Da descrença Que é o ceticismo Até prova em contrário Você vai lá Procura Ou inocente Até prova em contrário Também pode Então veja Para que vai brigar Antes dos fatos Acontecer Experimente primeiro Que aí você vai ter Casuística própria Não vai ouvir falar Nem citar o vizinho Agora em parafatologia Na página 2 Quinta linha Poderia abordar O valor Da labilidade Parapsíquica Mental somática A mudança do bloco Intelectivo Esse tema sim Esse eu vou escrever Tá Rodrigo Se o Rodrigo tiver por aí Esse livro vai sair O outro eu não sei Mas esse vai A labilidade Parapsíquica Mental somática Eu estou fazendo A retratação Da labilidade Que só é vista Na psicologia Ou na psiquiatria Como um fator Negativo Labilidade Significa mudar De um estado Para outro Não é nem bom Nem ruim Depende de onde Para onde E no caso Da labilidade Parapsíquica Intelectual Ou mental somática Ela é uma chave Da criatividade Pelo menos no meu caso É a minha chave De condição De criatividade Poder fazer Essa quantidade De associação De ideias Que eu faço Porque eu mudo De bloco Intelectivo A pessoa está falando De uma coisa Que eu já fiz Uma associação De ideias Uma analogia Totalmente original Por causa do banco De dados Então a mudança De bloco Ela é um recurso Parapsíquico Da criatividade Além dela ajudar Muito no autodesacédio Mental somático E ela permite Até mudar Fazer o desacédio Grupal Quando você muda O assunto Traz uma Uma ideia nova Por exemplo Professor Hernande Leite Tem uma especialidade No caso Do uso do humor Eu também uso Muito essa técnica Você muda O padrão de energias Do ambiente Mudando totalmente De um polo Ao outro Em função De distrair Os olhares Para aquela situação Menos positiva Menos construtiva E permitir O desacédio Ocorrer Enquanto isso Está acontecendo Então a mudança De bloco Da habilidade Parapsíquica Mental somática Ela é criativa E ela é autodesacediadora Pelo menos No meu exemplo Na minha experiência pessoal Mara Mara O que você usa No meu objetivo Onde você usa Onde você usa Onde você usa Onde você usa Obrigado.